A VIVA MENTOS É PODER, É MISSÕES A VIVA MENTOS É PODER, É MISSÕES A VIVA MENTOS, PODER e MISSÕES É A CHAMA NOS CORAÇÕES Daqueles que dedicam toda a sua vida Em busca das almas perdidas Chegou o momento, esta é a hora Vai começar outra história História de um povo que tanto sofreu Zelando e pregando a palavra de Deus O nosso lema é ir de anunciar Jesus salva, Jesus cura e faz muito mais O fogo haverá continuamente no altar E não se apagará Como foram tantas as perseguições Quantas tribulações Quantos que voltaram não quiseram crer Naquilo que os teus olhos hoje podem ver Podem ver Podem ver Que Deus é fiel Pra defender seu povo Ele move a terra Ele move o céu Podem ver Que Ele faz o sol parar As muralhas irão ao chão As muralhas irão ao chão Ele abre o soltão Faz caminho no meio do mar Podem ver Que Deus é fiel Pra defender seu povo Ele move a terra Ele move o céu Podem ver Que Ele faz o sol parar Faz muralhas irão ao chão Faz muralhas irão ao chão Ele abre o soltão Faz caminho no meio do mar Avivamento É poder É missões Avivamento É poder É missões O nosso lema E de anunciar Jesus salva Jesus cura E faz muito mais O fogo arderá Continuamente no altar E não se apagará Oh, como foram tantas as perseguições Quantas tribulações Quantos que voltaram não quiseram crer Naquilo que os teus olhos hoje podem ver Podem ver Que Deus é fiel Pra defender seu povo Ele move a terra Ele move o céu Podem ver Que Ele faz o sol parar Ele faz o sol parar As muralhas irão ao chão Ele abre o soltão Faz caminho no meio do mar Faz caminho no meio do mar Podem ver Que Deus é fiel Que Deus é fiel Que Deus é fiel Pra defender seu povo Ele move a terra Ele move o céu Podem ver Que Ele faz o sol parar As muralhas irão ao chão As muralhas irão ao chão Ele abre o soltão Faz caminho no meio do mar Du nota-sourinho Amor e poder Comentado Abrimento É poder Emissões Aqu hub v contados É poder Emissões Emissão Avivamento É poder Emissões Avivamento É poder É missões Avivamento Poder emissões É a chama nos corações Daqueles que dedicam Toda a sua vida Em busca das almas perdidas Chegou o momento Esta é a hora Vai começar Outra história História de um povo que tanto sofreu Zelando e pregando A palavra de Deus O nosso lema E de anunciais Jesus salva, Jesus cura e faz Muito mais O fogo haverá continuamente notar Que não se apagará Como foram tantas as perseguições Quantas tribulações Quantos que voltaram Não quiseram crer Naquilo que os teus olhos Hoje podem ver Podem ver Podem ver Que Deus é fiel Pra defender seu povo Ele move a terra Ele move o céu Podem ver Que Ele faz o sol parar Faz o sol As muralhas irão ao chão Ele abre o sol Jogamos mais caminho No meio do mar Avivamento É poder É missões Avivamento É poder É missões Avivamento É poder É missões Se tornando Te mal dar E não se apagará Oh como foram tantas as perseguições Quantas tribulações Quantos que voltaram Não quiseram crer Naquilo que os teus olhos Mas hoje podem ver, podem ver Que Deus é fiel Pra defender seu corpo, Ele move a terra, Ele move o céu Podem ver, Ele faz o sol parar As muradas e o chão, Ele abre o jocão Faz caminho no meio do mar Podem ver, que Deus é fiel Pra defender seu corpo, Ele move a terra, Ele move o céu Podem ver, Ele faz o sol parar As muradas e o chão, Ele abre o jocão Faz caminho no meio do mar Avivamento é poder, é missões Avivamento é poder, é missões É missões As muradas e o chão, Ele abre o byn raised Asleaptou o chão, Ele abre o chão Avivamento é poder, é missões Avivamento é poder, é missões Avivamento, poder e missões é a chama nos corações Daqueles que dedicam toda a sua vida em busca das almas perdidas Chegou o momento, esta é a hora, vai começar outra história História de um povo que tanto sofreu, zelando e pregando a palavra de Deus O nosso lema e de anunciar, Jesus salva, Jesus cura e faz muito mais O povo haverá continuamente no altar, que não se apagará Como foram tantas as perseguições, quantas tribulações Quantos que voltaram não quiseram crer, naquilo que os teus olhos hoje podem ver Podem ver, que Deus é fiel Pra defender seu povo, Ele move a terra, Ele move o céu Podem ver, que Ele faz o sol parar As muralhas irão ao chão, Ele abre o sol, faz caminho no meio do mar Podem ver, que Deus é fiel Pra defender seu povo, Ele move a terra, Ele move o céu Podem ver, que Deus é fiel Podem ver, que Ele faz o sol parar Faz muralhas irão ao chão, Ele abre o sol, faz caminho no meio do mar Avivamento é poder, é missões Avivamento é poder, é missões O nosso lema e de anunciar Jesus salva, Jesus cura e faz muito mais O fogo arderá continuamente no altar, que não se apagará Como foram tantas as perseguições, quantas tribulações Quantos que voltaram não quiseram crer, naquilo que os teus olhos hoje podem ver Podem ver, que Deus é fiel Podem ver, que Deus é fiel Podem ver, que Deus é fiel Pra defender seu povo, Ele move a terra, Ele move o céu Podem ver, que Ele faz o sol parar Ele faz o sol parar As muralhas irão ao chão, Ele abre o sol, faz caminho no meio do mar Podem ver, que Deus é fiel Pra defender seu povo, Ele move a terra, Ele move o céu Podem ver, Ele faz o sol clarar As muralhas viram o chão, Ele abre o jornal Faz caminho no meio do mar Avivamento é poder, é missões Avivamento é poder, é missões É missões É missões É missões Avivamento é poder, é missões Avivamento é poder, é missões Avivamento, poder e missões É a chama nos corações Daqueles que dedicam toda a sua vida Em busca das almas perdidas Chegou o momento, esta é a hora Vai começar outra história História de um povo que tanto sofreu Zelando e pregando a palavra de Deus O nosso lema é ir de anunciar Jesus salva, Jesus cura e faz muito mais O fogo aderá continuamente no altar